Os relatórios produzidos pela BIM, Agência Brasileira de Inteligência, sobre os atos de 8 de janeiro, apontaram novos envolvidos na organização dos protestos. O repórter Bruno Pinheiro tem todos os detalhes. Quais são essas indicações, hein, Bruno? Bom trabalho. Informações que chamam atenção sobre o resultado das eleições e a chegada de vários veículos aqui na capital federal. A você um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma honra, uma alegria e uma satisfação. Esse relatório indicando várias transportadoras, são diversas transportadoras que enviaram os seus veículos até a capital federal. E alguns estavam no CNPJ, outros na pessoa física e que tinham envolvimento com o garimpo ilegal, inclusive. Esse relatório, ele divulgou informações que lá em novembro, cerca de 272 caminhões chegaram aqui na capital federal e estavam naquele acampamento no quartel general e que durou um pouco mais de 60 dias até os atos do 8 de janeiro. São diversos veículos, vários CNPJs de diversos estados, inclusive do estado de Mato Grosso, um alto número de veículos. O que esse relatório ainda acaba divulgando é que fica claro que o envolvimento era muito mais dos seus representantes, de quem estava no CNPJ, do que uma adesão desses motoristas que estacionavam os seus veículos que estavam de serviço aqui na região do quartel general. Esse mesmo relatório ainda faz uma retrospectiva com os atos do 7 de setembro de 2021. A gente se lembra que a explanada dos ministérios recebeu vários veículos. E aí é importante uma informação que eu acabei levantando. Naquela época, existia uma autorização que alguns veículos chegassem até a explanada dos ministérios. Esses veículos estavam autorizados, identificados, só que na hora do acesso, outros motoristas acabaram invadindo a explanada e estacionando os seus veículos na região até chegar no Itamaraty. Já que naquela época, de acordo com o levantamento, tinha uma suspeita e um planejamento de invadir a Suprema Corte usando esses caminhões. E este assunto acabou repercutindo, já que no outro ano, novamente, este ato aconteceu. E lá não havia também essa autorização. E, de acordo com informações, o objetivo era este também, como aconteceu nos últimos anos. Acessar a explanada dos ministérios utilizando estes caminhões. Então, só entre o mês de novembro até janeiro, mais de 272 caminhões viajaram até a capital federal e estacionaram na região do quartel-general. Essas informações serão importantes, inclusive, utilizadas na CPMI do 8 de janeiro, que está em recesso. E, no retorno, não resta nem uma dúvida que estes requerimentos, que estas informações serão analisadas a fim de entender de quem são estes caminhões e a mando de quem os motoristas estacionaram aqui na capital federal. Tiago. É isso. Bruno Pinheiro, a CPI precisa se debruçar sobre esta nova denúncia. Você volta daqui a pouco com outras informações. Bom, Diogo Schelp, interessante que é um relatório da BIM. Não tem nada a ver com a CPI, a CPMI, que a gente falava agora há pouco. Por enquanto, não esquentou, né, Schelp? Exato. Um relatório que foi entregue pela BIM para a CPI dos atos de 8 de janeiro. E esse relatório, esses dados que foram apresentados na reportagem, eles demonstram, derrubam um mito, uma crença de que havia, de que muitos desses atos tinham, basicamente, algo espontâneo, né, um caráter espontâneo. Por exemplo, aqueles atos dos caminhoneiros, né, de realmente tomar uma atitude por si próprios, por uma indignação. Em muitos casos, claro que não em todos, mas nesse levantamento feito pela BIM, mostra que na maioria dos casos eram empresas, né, de fato, empresas de transporte ou relacionadas a outros setores, que indicavam e direcionavam seus caminhoneiros, seus caminhões, seus veículos, para realizar esses protestos. Então, é algo feito de cima, digamos assim, por quem tinha realmente poder econômico para fazer uma pressão sobre as instituições brasileiras. Agora, Beraldo, como é importante, neste momento, fazer aquele filtro que a gente sempre ouve, você, inclusive, falar, né, aquele filtro para saber quem que estava ali se manifestando pacificamente, para criar essa individualização de cada caso, não é? Pois é, esse é um elemento dessa investigação para apurar quais são as responsabilidades, né? Quando você fala em tentativa de golpe, você precisa que vários elementos estejam presentes para configurar uma tentativa de derrubada de um poder constituído. Isso é um ponto. Agora, o que a gente viu ali, muita gente foi até explorada dos ministérios de forma espontânea, estava ali com suas famílias e tal, claramente não estavam imbuídas de uma técnica ali, um plano executando um projeto de tomada do poder. Eles podem ter sido levados a erro e muitos foram levados a erro e precisa ser apurado também esta responsabilidade. Agora, no que tange ao transporte, no que tange aos próprios caminhoneiros que haviam estado em Brasília no passado, claramente essas pessoas estavam ali porque tinha alguém dando algum tipo de respaldo financeiro até para que essas pessoas deixassem de trabalhar, porque a gente sabe que a vida desses caminhoneiros é muito difícil. Todo mundo tem conta para pagar e eu, sinceramente, não acredito que nós estamos num ponto de maturidade democrática e política e tal, onde a pessoa diz, olha, eu vou esquecer essas minhas contas que eu tenho para pagar, eu vou esquecer as responsabilidades que eu tenho com a minha família e vou lá defender o meu país. A gente sabe que as coisas no Brasil não funcionam assim. Então, as responsabilidades precisam ser apuradas e cada responsável tem que ser processado naquilo que efetivamente fez e não simplesmente uma fantasia que acaba pegando todo mundo de forma indiscriminada.